Você não pode ficar de fora do sorteio mensal do mês de fevereiro. Participe agora mesmo do sorteio de uma Dragon Lore mais 5 facas para 6 vencedores diferentes. E para participar é muito simples. Basta depositar no csgo.net no mês de fevereiro usando o cupom SORTE, é claro. E preencha o formulário, o link está na descrição. Cada dólar depositado usando o cupom SORTE no csgo.net é um ticket para você participar desse sorteio incrível e insano. Bora tentar pegar uma luvinha para combinar com a Tiger Tooth que a gente pegou ontem, a Butterfly Tiger Tooth. Qual luvinha combina será com a nossa Tiger Tooth? Lembrando, ontem eu fiquei com essas duas skins aqui no inventário. Vou deixá-las quietinhas aqui, uma Uplight Strike Michelet. Estou com 2.600 dólares aqui também. Quem quiser depositar aqui no csgo.net, deposita usando o cupom SORTE. Ele te dá 40% de bônus no seu depósito. E você ainda participa do sorteio mensal de uma Alp Dragon Lore mais 5 facas para 6 vencedores diferentes. Tá, vamos lá. Vamos ver as opções de luvas. Qual luva vocês acham que combina legal com a Tiger? Essa Arid aqui combina até com a Dragon Lore, mano. Interessante ela, hein? Será que a gente consegue ganhar essa luva de 600 dólares com 5? Ah, não! Meu Deus! Caralho, já podia ter vindo, né, mano? Ah, beitou duas vezes, mano. Mano, eu vou tentar, mané. Vários tiros de 5 dólares nela. Vamos ver se a gente consegue pegar. Tipo, missão difícil? Missão difícil. Missão impossível? Não. Olha o Proveble Fair. Com 1% tu pegava, Saulão. Ah, mano, nem quero ver esse Proveble Fair, na moral. Porque o saldo que eu tô podia estar um pouco mais agressivo. Saldo 15 centavos acabou de virar 10 dólares. Chama aqui, ó. O Profit aqui, ó. Acho que é esse. Não, esse aqui foi... Caralho, 2 aprimoramento de 1% seguido, mano. É você mesmo que tá aí no chat aí, ó. 15 centavos virou 10 dólares, depois 7 centavos virou 5 dólares. Caralho, mané. Aí tu forrou 2 seguidos de 1%, mano. O que que é isso? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo se a Cigonete tá distribuindo skin assim? Foda-se. Veio. Veio! Vamos, porra! Eu falei que a gente ia conseguir ganhar a luva. Caralho, vamos! Vamos! E, mano... Ah... Ah, tá bom. Mano, nem sangramos, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze tiros com cinco. Foram 60 dólares pra pegar uma skin de 600, mano. Eu não sei se eu já tento pegar alguma coisa aqui ou se eu deixo. Depois eu pego, tá ligado? Se eu deixo, depois eu pego. Vamos lá, guys. Agora eu vou naquela outra luva ali que eu tava... Que eu tava... Tá ligado? Eu tava querendo ela. Essa poua aqui. 5 dólares também. 0,75. Nossa, eu tinha um sonho, tá ligado? Eu tinha um sonho. Paulo, olha o meu perfil. Dois aprimoramentos de 1% seguido. Eu acabei de ver seu perfil, mano. Não, o perfil da Steam, não do CSGO Net. Deixa eu ver o seu perfil da Steam. Caralho, povo! Você é louco! Caralho, caralho! Porradinho, hein? Porradinho, hein? Caralho, Dragon Lore! Luvi... Que? Tu tem uma Handwraps Cobalt School Factory New? Que? Que? Essa luva é maravilhosa! Essa luva é maravilhosa! Caralho, parabéns, mano. Na moral, na moral, parabéns. Essa luva é muito foda. Caralho, você não tá afim de vender essa Dragon Lore, não? Com esses adesivos aqui? Loutezinho bom? Caralho, adesivo é bom. Aposto que você estiver interessada em vender ela. Porra, chama-no, né? Assina o perfil aí, mas é claro, mano. Assinado. Vamos lá. Vamos continuar na saga aqui. Olha os adesivos da Scout e da Desert. Deixa eu ver. Esse Dignitas holográfico aqui é muito foda, mano. Ai, bye, power. Nossa, muito foda. Isso é skin selecionado. Isso aqui é muito foda. Parabéns de coração mesmo, irmão. Depois vamos inspecionar as skins dele lá dentro do jogo, só de curiosidade. Vocês estão ligados, né? É legal dar uma olhada no inventário dos inscritos, mano. É legal dar uma olhadinha no inventário dos inscritos, mano. É muito show isso. Será que a gente consegue mais uma luva com 5 dólares aqui, clã? Veio. Veio. Nossa. Caralho, mano. Abalou aquela dali, tá? A aula assinou meu perfil em 2018. Em 2023 ganhei uma faca dele, hein? Caralho. Obrigado por me acompanhar há tanto tempo, viu, meu lindo? Ai. Até o Bolsonaro tá aproveitando aqui no CSConet. Caralho, tá todo mundo, mano. CSConet viralizou. Tá o mundo inteiro. Agora que ele não é mais o presidente, ele tá com tempo, mano. Ele tá só no CR. O Bolsonaro joga com o Neymar. Caralho, existe esse mundo, não existe, não? Do Bolsonaro jogar com o Neymar um CSzinho? Os dois são brother, não são? Os dois são brother, mano. Um mix Bolsonaro e Neymar. Que rolê aleatório. Imagina se um dia isso acontece, mano. Porque o filho do Bolsonaro joga, né? Ele foi até banido da Twitch. Vocês sabiam dessa? Que o filho do Bolsonaro é banido da Twitch, mano? Ele jogava LOL. Mano, imagina a lobby mais aleatória do mundo. Tipo o Neymar, Bolsonaro, o Wave IGL pra dar as cal. O Cheb, o Cheb Turquê pra dar aquelas chultadas monstras. E só de meme o Fallen ali no meio. O Fallen ali no meio pra, tipo, pá. Essa seria a lobby mais aleatória do mundo. Mano, eu tô sangrando pra conseguir pegar essa luvinha, viu? Eu tô sangrando, mas eu não vou perder o foco, não. Caralho, eu tô sangrando horrores. Caralho, essa luva aí tá tenebrosa de vim... Ai, só tá beitando, velho. Eu acho essa luva aqui bem interessante. Veio, porra! Sangramos, mas pegamos. Mano, nem sei se sangramos tanto. A gente tava com quanto? A gente tava com... Não, 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 não. Não sangramos tanto não, mano. Eu acho que a gente sangrou uns 300, 400 dólares pra pegar os 400. Tipo, acho que... Acho que tá no elas por elas, mané. Deu God, deu God, deu God, deu God. Eu acho que deu God. Vou pegar aqui a luva... Ah, nem fudendo que eu sangrei tudo pra pegar essa luva e a luva não tá disponível. Ai, meu Deus do céu. Aí é pra chutar mesmo, né? Acho que... Tipo, a nossa meta era tentar buscar uma luva pra combinar com a taguia 2. O que dá pra gente fazer aqui é pegar uma faquinha hoje mesmo e sair, tipo, benzaça, tá ligado? Ou pegar até mesmo uma luva, só que essa Handwraps Slaughter. Porém, essa Handwraps Slaughter acho que não vai combinar com nada. Mas ela pode vir bonita, né? Mano, acho que eu vou partir pra cima dessa Handwraps Slaughter, mano. O que dá pra gente fazer? A gente pega esse esqueleto, se ela não vier legal, a gente devolve pro site e a gente pega a Handwraps. Ah, que beleza. Pega a AK. Ah, AK, mano. Não vamos de AK, velho, foda-se. Só de sacanagem. Se não vier bonito, a gente devolve. E pega outra coisa. Peguei aqui a AK de 500 dólares. Tá, ó. Vamos ver se vai valer a pena pegar ela. Ela não veio com adesivo nenhum. Ela veio Start Track Factory New. Mas vamos ver ela lá dentro do jogo antes de a gente... Antes de aceitar qualquer coisa. Porque pode ser que ela não venha tão legal, né, velho? Não. Não. Não, vou devolver e pegar outra coisa, velho. Não, tá bonita. Tá bonita. Só que, porra, prefiro muito mais uma Classic Fade. Tá ligado? Não. Não compensa, velho. Então vamos devolver ela. A gente pega a Classic Fade, tá ligado? A gente vai pra cima da Classic Fade. Então, guys. Quem quiser depositar aqui no csgo.net, deposita usando o Consorte. 40% de bônus. Hoje a gente conseguiu pegar duas skins. Foram duas luvas, né? Uma Arid e uma Pol. Uma Tobolovus Pol. Uma com 0,56%. 5 dólares virou essa luva de 445. E os outros 5 dólares virou a outra luva também. Então foram duas luvas. 5 dólares em cada. Chama. Profit foi feito, mano. O Profit com certeza foi feito. Porque a gente farmou aqui mais de 1.000 dólares. Então quem quiser depositar aqui no csgo.net, cupom sorte. 5 dólares virou uma luva de 450. E outros 5 dólares virou uma luva de mais de 550. Porém, a gente trocou por essa K. Vai devolver. A gente vai pegar outra coisa depois. Fechou? csgo.net, cupom sorte naquele jeitão. Acho que não vale a pena a gente pegar essa K aqui, não. Tamo junto, meus lindos. Deixa o like no vídeo se você gostou e comenta. Tchau. 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 Tchau.